Meu Deus, sai, não quero que pegue aí, pegou, senhor, cara, veio um aqui virado no saci mano, meu Deus do céu, olha, ai, já pegou, ai, vascou de novo, cara, é legal brincar com isso que você engana até, dá muito tempo pro cara tirar, eita, ai, escapou, show de bola, o negócio é a brincadeira, vamos arremessar pertinho pra vocês verem a batida aqui, ai, pegou outro, eita, pegou outro, foi lá no chão, pegou já tudo, pô, joga e trabalha igual o camarão, pegou mano, viu, isso assim ó, assim pois é, mas se tu pinocar, bala pra cima, ai fica subindo, descendo cara, poço, ai, escapou o meu, escapou o meu, vamos ver se pega outro, vai lá turma, olha, pegou, pegou, pegou outro, pegou outro, pegou outro, né, abre, guarda, mosso,артaruga abençoada, Galera, a pescaria no mar é uma pescaria Bem do visual, moçada Se nós tivéssemos passado navegando E não tivéssemos avistado Essa tartaruga morta boiando ali Possivelmente nós não ia achar nenhum dourado hoje Os peixes nessa época já estão mais ralo E estão bem aglomerados Onde é que tem estrutura Onde é que tem algum ponto assim E tá aí, rapaziada Se tivesse passado meio despercebido Não tinha achado esse cardume Aí, que dourado lindo, cara, olha Esse vai escapar já O garaté tá só na lateral da cara É perigoso botar pedido É, perigoso dá Vamos ver o final Vamos ver se resolveu uma treta Meu Deus Esse meu é bonitão, cara Esse aí já solta direto Você tá pequeno aí, ó Manda um abraço pro seu peron Olha lá, seu peron Olha quem tá indo embora Em homenagem Aí Olha lá Aí galera, você tá pequenininho Aí, ó Um abraço pro seu peron Seu peron é o pai do Johnny Não ia sortar um desse, né? Ei, deixa afundar aqui Joga curtinho e deixa afundar Tá bem? Eles estão tudo atrás do meu aqui ainda Aí Aí, já foi, já foi, já foi Pegou Pegou, já deu ruim Já deu ruim Já deu ruim Não, não, galera Tá difícil, tá difícil Hoje tá difícil Cara, esse meu aqui é bonito Eita, uma lilinha, turma É uma guerra Tá abençoado Já tá com o outro tirando Que loucura, galera Turma, pra mim chega, ó O que vem daqui pra frente agora Soltura 100% Embarcamos quatro peixes E já tá de bom tamanho, moçada Já dá pra fazer Algum assado, algum fritado, moçada Show de bola Vem até aqui em cima o peixe Cara, é a boca de... Parece, cara Bem no formato de novo E grandinho Boca de mamica Bora não ver Ah, turma Já chegamos a mais um ponto aqui, ó 29 metros de profundidade Já estamos bem mais em terra Bem mais tranquilo Vamos ver Caiu na boca Ah, escapou já Aí, veio de novo É uma chuvinha Ah, olhetinho, cara Olhetinho, galerinha, ó Que da hora Não brigou, não fez nada Chegou aqui e despirotou Olha só que legal, turma Olha Esse tipo de pescaria aqui, rapaziada Pescaria de cascalho De naufrágio É top A variedade de peixe que entra aí, ó Olhetinho, ó Olhetinho não é grande Pequeno Mas já é da hora Aí, galerinha, ó Belo do olhetinho Esse Vai pra vida, garoto Pegou, pegou Perãozinho Boa Aí, galera Eu acho que é anchova, tá Aí, pegou aqui também na descida Bom, quase pegou de lado Vermelho, hein Não, mas não Aqui o cardume que tá aqui Eu acho que é anchova Muito boiado pra ser vermelho Aí Peixinho do peron Olho de cão, ó Olhinho de cão Vou e gigue Arremessei um pouquinho aqui assim E veio Mas agora Ficou uma cara de vermelho Que eu vou te falar Vamos ver se ela não é Às vezes não é É, eu aposto que é Já vi Já vi Oi, tá graúdo? Tá, tá graúdo Aí, turminha, ó Vermelhão Olha que peixe lindo Olha a cor desse bicho Vai embora, garoto Pô, eu tenho aqui uns Uns gig que é pra se engatar É pra perder, né Mas gig que eu usei lá no 2020 Tá tudo surradinho Mas vai longe Eu dou uma recolhida rápida do chão Pro vermelho não pegar, né É lerdo O meu cromado Tá tudo com pau lá no outro ponto O pontinho lá tá brilhando Só o cromado, hein, vai Olha, pegou Agora nós vamos ver se é anchova ou não é Ah, é ela anchova Não, sororoca, cara Olha Lazarenta É tu que tá batendo aí, sua lazarentinha Sororoquinha, turma Olha aí, galerinha Uma baby sororoca Aí Pega lá, Pedro Pega lá Solta pra mim aí, fazendo favor Olha lá Vai lá Faça a frente Eita Aham Bela sua Ah, foi embora Esse senhor só se fez Essa aqui cortou o suporte hook Aí, galera Tava usando suportezinho simples Não é só com multifilamento Já cortou Aí, turminho Trouxe aqui, ó Porta gig O especialista fishing Olha só a organização que fica Olha quanto gig serve, moçada Fácil pra guardar, galera Olha só Que da hora Esse porta gig Esse porta gigzinho aqui É muito top Tá aí Foi especialista fishing Vamos lá Vamos atrás Aí, ó Olha, o Peron acertou Mas também veio cinco aí, eu acho Acho que tem um em cada anzol Três Aí, turma Pensa Num menino feliz Produção de vermelho Bate um stick lá Bate um stick Já vai pegando a stick Tá na mão? Não A minha A minha não tá aí? Vai Só dá um tirambaço Tá arremessa que nem homem Daí, né? Ó o dourado Ó o dourado Meu Deus do céu Joga, joga pertinho Joga pertinho Felivinho aí Aí, turma Olha aí Quem é que tá aí Ó Douradinho Errou Joga, joga pertinho Ó dois Já que tu não quer pegar Eu pego Três Três Já foi E já foi E já foi Aí Aí, rapaziada Olha Rapaziada Chama um atratorzinho aqui Um atratorzinho no raso Pelo jeito Aí, vinte e poucos metros De profundidade Olhei dois galãozinhos Falei Vamos lá ver o que que é Ó o tamanho desse dourado, cara É grande, mano Maior, né? Pô, maiorzão, velho Quero ver tirar Com um gig na boca ainda Que sonho Ó Eita, rapaziada Então, aí os outros, ó Tão bolado aí nele Meus Aham São três dourados Eita Deu Vai escapar de alguma coisa aí Eita Eita Esse aqui é baitão, cara Bonito esse peixe Meu Deus do céu Vai que Quer quebrar até o barco agora, galera Não brigou muito De começo Pegou? Senhor Cara, esse aqui Ô, Peron Esse aí tu vai ter que me dar uma força Porque a linha tá bem na boca dele Só Ele engoliu o gig pela frente, cara Virou num saci, mano Pô, tem um alicate de contenção E olha que tá a garrafinha Pega aí, pega aí Rapidão Aí Um laranja Vai, vai na boca dele Vai lá Bota dentro da boca dele Não, mas olha por cima Ele virado Assim, pra cima Ele reto pra baixo Assim? Não, ao contrário Assim Vai, vai pra dentro Aí Aí, rapaziada Olha só que dourado lindo Aí, galera Olha Que da hora Aí, olha o Peron Eita Eita Aí, que dourado mais lindo, galerinha Que top Show de bola, rapaziada Peronzinho Deixou o dourado se engatar todo Ah, não, cara Eu tenho que falar isso Vai, força, força, força Ali mesmo, ali mesmo Não, não Só força Só bota pra cima Antes que ele liga a cara da isca Deixa eu passar Vai, vai pra trás Ele tá enliado Vai, vai forçando Vai, vai forçando Douradinho Olha a mão, né, bicho Aí, turmada Douradinho do Peron Tá meio douradinho bonitinho, galera Show de bola Olha só que da hora, turma Um atratorzinho A profundidade aqui tá rasa Tá com 25 metros em média E tá aí Dourado mesmo aqui no rasa Essa época Agora já é Dia 17 de maio, moçada E o dourado tá aí, ó Tô vendo, né, cara? Hoje tiver uma prova Que o atrator funciona Uns 25 metros Ops, bateu Meu Deus, olha Meu Deus do céu Tá ali, galera Meu senhor Que pancada, bicho Seca Meu, tu viu esse ataque pela frente da isca? Que coisa mais louca, galera Caramba Que ataque Esse deu um ataque bruto Ó, que coisa maluca Aí, galera, olha Aí Aí, douradinho Que top, turmada Tô utilizando aqui, moçada, ó Vara Maruri Aldax Sete pés Essa é uma varinha que eu sempre uso Pra fazer arremessa aí De superfície Arremessa de piche de meia água Com isca de meia água Pra sororoca Bateu já? Bateu Já bateu, né, do perão Tô utilizando aqui, ó O mulete Evox 3000, galera Enquanto isso, eu deixo o dourado descansar aí Pra ver se o bicho Vem mais calminho pro barco Linha 30 libras, turma E tá aí Mais um douradinho Conjuntinho que fica especial Pra arremesso longo, galera Fica muito top Vamos ver se já conseguimos Sortar ele direto Calma, garoto Calma, garoto Aê, já foi, rapaziada Show de bola Escapou aqui Fácil Vou mostrar o equipamento Que tô utilizando aqui, ó Varinha que eu mais utilizei hoje Vara Piner PT Angler Essa varinha aqui É top demais, moçada É uma vara de 8 a 25 libras Pra gig De 30 a 100 gramas Essa é uma vara Pra light em gig, moçada Molinete Não é um mulete específico Pra gig Porém é um mulete Que eu gosto bastante Tá utilizando E um mulete muito reforçado, turma Molinete Dyson Aqui tá 3 mil Esse tamanhinho 3 mil aqui, ó Fica top, galera Top Reforçado Fica bem equilibrado Nesse conjuntinho aqui Show mesmo Gig praticamente Que eu usei a pescaria toda Cromer Gig Modelo Rio 60 gramas Montagem com garateia E suporte hook Mesmo assim Perdemos o peixe pra caramba Linha Tô utilizando aqui Uma linha YGK G-SOUL X4, galera 4 fios De 30 libras Fica top Precípio de pescaria Uma linha sensível Uma linha que desce rápido Uma linha que dá pouco arrasto E mesmo assim É muito resistente Já falei desse conjunto Ainda pouco Mas esse aqui é o conjunto Que eu sempre utilizo Pra fazer arremessos Vara Maruri Aldax Essa tem 7 pés 2 metros e 10, galera 20 libras Essa vara aqui É espetacular Leve demais Uma excelente vara Pra quem procura aí Uma varinha pra fazer Pincho no mar Fica show Isca aqui, ó Sarasara Cor Ica Rosa Lula Também é uma isca Que não pode faltar Molinete Tô utilizando aqui Um Sight Plus Esse aqui é o molete Evox 3000 Da Sight Plus Um excelente molinete Também corpo em carbono Molinete muito leve, galera E também bem resistente Show de bola Linha Também tô com uma 30 libras Ambos os conjuntos Tô utilizando um líder De flow carbon De flow carbon Zero 52 milímetros E tá aqui, moçada Ó, nosso terceiro E último conjunto Conjuntinho Que caiu na água Carretilha SLX Galera, adaptada Coloquei uma manivelazinha De giga aí Fica uma carretilha adaptada Fica muito top Pra pescaria de giga, moçada Vara Okuma Trio Light Essa varinha aqui, rapaziada É uma vara Que não é específica Pra giga Porém, olha só Deixa eu me afastar aqui Ó, o tamanho de cabo Que ela tem Essa varinha aqui É muito top Pra trabalhar um giga Ela marca aqui, ó Peso de isca Entre 15 e 45 gramas E ela é uma vara De 15 a 30 libras Esse 15 a 45 gramas Não quer dizer O peso do gig, tá Eu chego a usar bastante Iscas até 80 gramas nela 15 a 45 É o peso de arremesso Que é o cast Quando a gente vai fazer Uma pesca vertical Isso não vai interferir em nada Porque nós não vamos Arremessar o jump gig E o metal, tá Então, esse peso ali Como não é uma vara Pra giga Ela tem um cast embaixo Se ela viesse Numa versão pra giga Com certeza Uma vara dessa daqui Estaria iscas aí De 20 a 100 gramas De 30 a 100 gramas, tá E fica uma vara muito boa Pra essa modalidade também Do light jig, galera Fica top Recomendo Aqui eu tô utilizando Um jig ubatuba Também da Cromer Gigs E fiz uma montagem Com um two bait Essa montagem hoje Só bateu o vermelho Mas uma pescaria Que eu fiz lá No cascalho do 2020 Quando as anchovas Paravam de bater, galera No jig normal Botava esse two bait Sempre pegava Nessa pernadinha de baixo Aqui, ó Que ela trabalha bem solta E sempre era pernada Na que o peixe entrava Então é isso aí, rapaziada Agora vamos encerrando Mais uma pescaria Espero que todos Tenham gostado Desse vídeo Dessa pescaria, moçada Hoje navegamos demais Fomos longe Atrás do peixe Conferimos várias marcas Aí de cascalho Pedra Chama Trator E rapaziada Mais uma pescaria Que foi sucesso Bastante dourado Saiu uma variedade Enorme de peixe No começo da pescaria Vocês puderam acompanhar Espero que todos Tenham gostado E fiquem todos com Deus Vamos embora Para as próximas pescarias Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto